Democratas e republicanos não estão poupando esforços para conquistar mais votos. Defesa Civil faz vistoria no Itaquerão e nega risco de deslizamento. CBF demite técnico e pela primeira vez uma mulher vai comandar a seleção feminina de futebol. A polícia prendeu dois homens suspeitos de participar do assassinato de uma dentista.